Música Fiz um curso de práticas educacionais, saúde, fiz curso de especialização em saúde pública para pessoas também e fiz o mestrado profissional. O mestrado profissional, acho que o mais destaque foi o mais recente, eu fiz agora pouco, concluí tem pouco tempo o curso de mestrado profissional, ele me deu uma visão de todo o sistema, de toda a organização do sistema de saúde e me deu a visão do planejamento do serviço. A organização do serviço em si, com a parte do sistema de gestão, a parte do sistema de execução financeira orçamentária e do planejamento macro da secretaria, como a gente aplicar todo o planejamento para a execução e para o resultado que é a população. O que é que a população vai receber como benefício do trabalho da Secretaria de Saúde? O nosso mestrado me trouxe essa visão. A ETSUIS, como estrutura educacional, ela contribui não só, não é a questão da soma formação, mas ela contribui também no perfil do profissional, a questão do perfil do profissional para a atuação dentro do sistema. Ela traz um impacto que a gente não traria só com a graduação ou só vindo com a nossa capacidade de competência que recebeu nos nossos cursos técnicos e formação. Então, a ETSUIS traz uma atualização do dia a dia, uma atualização contínua do nosso processo, tanto o processo de trabalho como o conhecimento e aplicabilidade do serviço. porque o foco é sempre melhorar o serviço para atender a população. Então, não adianta a gente só replicar, ou seja, a gente não atualizar e a ETSUIS tem esse papel, nos atualizar para que a gente atenda melhor a população. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto